Onde está o céu, eu pensei no vento, amor, 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 fingido de amar Estou com saudade do seu corpo e do seu corpo A torcer do meu ser, com sujeito de amar Na sua pequena princesa, que é essa minha Mais esperto, ó princesa, sua mão Estou com saudade do seu corpo e do seu corpo A torcer do meu ser, com sujeito de amar Estou com saudade do seu corpo e do seu corpo A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar A torcer do meu ser, com sujeito de amar